Ibovespa fecha em leve queda nesta quinta. O principal índice de ações da Bolsa caiu 0,03% aos 116.896 pontos. Assista agora em Últimas Notícias. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, AB3, fechou em leve queda nesta quinta-feira, 3, na volta do feriado de dia de finados. Pela manhã, o desempenho negativo foi puxado pela elevação nos juros dos Estados Unidos na véspera, mas reagiu apoiado nas ações de varejistas como Magazine Luiza e Americanas. O principal índice de ações da Bolsa caiu 0,03% aos 116.896 pontos. Veja mais cotações. Na terça-feira, o índice havia subido 0,77%, a 116.929 pontos. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula alta de 2,06% na semana e de 11,52% no ano. Na tarde de quarta-feira, 2, o Fed elevou seus juros, conforme era amplamente esperado pelo mercado. Em comunicado enviado pela instituição e coletiva de imprensa realizada pelo presidente do Fed, Jerome Powell, o banco informou que os próximos meses devem contar com novas altas nos juros, mas em um ritmo menor. Entretanto, esses aumentos devem continuar por mais tempo do que era esperado, já que o Fed enxerga riscos em cortes prematuros, explicam analistas do BTG Pactual. Com o período de elevação das taxas americanas mais longo, os títulos públicos do país, considerados os mais seguros do mundo, passam a entregar retornos mais atrativos para os investidores. Assim, o dinheiro que poderia ser investido em ativos de risco, como o real e o mercado de ações brasileiro, migra para os títulos americanos, impactando no desempenho da Bolsa. Os juros também subiram no Reino Unido. Na manhã desta quinta, o Banco da Inglaterra, BOE, na sigla em inglês, elevou suas taxas, por decisão unânime em 0,75 ponto percentual, a 3% ao ano, como forma de combate à inflação. Ainda na Europa, a Eurostat informou que o desemprego na zona do euro caiu de 6,7% para 6,6% em setembro, menor nível desde o início da série histórica, em 1998. No cenário interno, as atenções permanecem voltadas ao cenário pós-eleitoral. Os investidores seguem especulando sobre quem deve ser o ministro da Economia escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O mercado gostaria com certeza de ter claridade sobre quem vai ser o ministro da Fazenda. Até porque a escolha do ministro por si só já é uma sinalização importante de que o que quer que venha a substituir o teto de gastos possa ser razoavelmente crível e sustentável, disse a Reuters o economista-chefe do Banco Modal, Felipe Sichel. Ajudam a tranquilizar os mercados os recentes acenos de Lula em relação à responsabilidade fiscal, com o petista dizendo que isso faz parte de sua agenda, disse Marcos Veit, chefe de tesouraria do grupo Travelex Confidence, bem como a eleição, no primeiro turno, de um congresso moderado e alinhado a pautas liberais.